Fala galera, tudo bem? Bom, eu tô aqui pra esclarecer um episódio que aconteceu recentemente. O meu amigo Paulo Anháia me convidou pra fazer um podcast com ele. E nesse podcast a gente conta várias histórias divertidas, várias histórias engraçadas ao longo dos 20 anos que a gente conviveu e que passamos muitos momentos legais e muitos momentos escambrosos juntos. No que diz respeito à gravação, a Charlie Brown, outras coisas que a gente fez juntos e tudo mais. E nesse podcast eu conto um episódio em que a gente estava no Planeta Atlântida com o Charlie Brown. Eu estava tocando com o Charlie Brown nessa época. Eu produzi o Acústico MTV e fui fazer a turnê com eles. Fui convidado por eles pra fazer a turnê. E estava lá tocando e eu lembro que estava chovendo, a gente estava fazendo show de violão e o Chorão não gostava de fazer aquele show de violão. Pra falar a verdade, ele odiava. Ele queria fazer show de guitarra. E de repente ele chamou uma música e olhou pra esquerda e o Marcão estava mexendo na pedaleira. Coisa mais normal do mundo, coisa que a gente faz o tempo todo. Ficar mexendo na pedaleira pra regular os pedais e tal. E aconteceu isso. O Chorão chamou a música. O Marcão teria que entrar na música com a gente, com a banda. Ele viu que o Marcão não estava preparado ainda. E pegou e falou assim, eu vou quebrar esse violão, esses violões não funcionam. Aí eu sabia, não sei o que. E pegou e começou a ir pro lado do Marcão pra quebrar o violão do Marcão. Pra querer quebrar o violão do Marcão. Que foi realmente o que aconteceu. Ele tirou o violão do Marcão e quebrou o violão no palco. E o Marcão, quando viu esse vídeo, que um fã mandou pra ele, ele ficou muito puto comigo. Ele ligou pra mim e me chamou de mentiroso. Me espinafrou por telefone. Não deixava eu falar. Ele ligou, ele falou que ligou pra trocar ideia. Não foi assim, Marcão. Você ligou e não deixava nem eu falar. Então, eu, de alguma maneira, eu quis explicar pro Marcão o que tinha acontecido. E também pra ele não se levar tão a sério. Pra deixar a coisa acontecer de uma maneira mais leve. Porque são episódios antigos e a gente quer lembrar disso aí com alegria, né? Por mais que tenha sido uma tragédia na época, hoje virou uma coisa tragicômica. E depois ele acabou batendo o telefone na minha cara. Foi uma coisa muito ruim, muito chata. E, de repente, hoje eu me deparei com um vídeo do Marcão tentando falar alguma coisa. E falando de mim, falando coisas, falando inverdades sobre mim. Falando que eu amarrava a mão do Chorão pra trás pro Chorão cantar. Falando que isso não aconteceu, Marcão. Isso nunca aconteceu. Você nunca ouviu isso da minha boca. Isso foi um fã que disse pra você. E, pelo amor de Deus, não tem cabimento um negócio desse. Falando que eu era um cara deslumbrado. Que eu me deslumbrei com o Charlie Brown. Porque eu tava tocando com o Charlie Brown na época. Que a minha separação teve a ver com o Charlie Brown. A minha separação não teve nada a ver com o Charlie Brown. Foram outros motivos que não tem nada a ver com isso. Olha, eu tenho 35 anos de trabalho e um compromisso muito sério com a música e com o rock and roll. Eu não tenho por que mentir. Eu não tenho rabo preso com ninguém. E também não tenho papas na língua de falar do jeito que eu falo. Quem me conhece sabe que eu sou um cara despojado, que eu brinco muito. E sou um cara muito sério também. E levo a coisa muito a sério. Então, não precisa de nada disso. É só levar a coisa com mais leveza. E a gente poder se divertir e dar risada das coisas que aconteceram com a gente lá atrás. E que na época a gente sofreu. Eu não tenho por que mentir. E não vou mentir. Foi realmente do jeito que aconteceu esse episódio. Eu não vou falar o contrário. Porque foi assim que aconteceu. Então, Marcão, se você ficou chateado comigo. Ou se você ficou bravo. Me desculpa. A intenção não foi essa. Tá bom? E também eu não quero estar aqui, de uma certa forma, lembrando coisas que aconteceram com a gente. E você ficar bravo dessa forma. Não precisa ficar bravo. Mas também não precisa mentir sobre mim no seu vídeo. Você é um cara que eu te considero muito. Que nem eu considerei todo mundo, o Chale Brown, o tempo todo. Eu trabalhei com a banda durante muito tempo. Eu descobri a banda. Eu fiz tudo o que pude por essa banda. Tudo o que pude e o que eu não pude. Entendeu? Eu suei pra caramba pra isso acontecer também, Marcão. Eu acho que todo mundo tem valor. Eu acho que nessa banda, tudo o que aconteceu com a banda. No tempo que o Chorão estava aqui com a gente. No tempo que o Champion estava aqui com a gente. Foi muito legal. Aconteceram vários episódios também muito escambrosos, muito pesados. Você sabe disso. E eu acho que não precisa de nada disso. Você está fazendo de uma coisa pequenininha. Querendo fazer uma coisa grande. Não sei por quê. A troco de quê. Entendeu? Então, é esse o recado que eu tenho que dar. Vocês me desculpem. Mas eu também fiquei muito chateado. E é isso aí, galera. Só pra ter um esclarecimento. Pra esclarecer isso pra vocês. De uma forma muito legal e muito bacana. E sempre terei e tenho um compromisso com a verdade. Tá bom? É isso aí. Valeu. Obrigado.